E a gente vai agora direto para o CIMEI brincando e aprendendo o que fica ali no Jardim Guanabara para ver de perto o que está acontecendo por lá. Nós temos informações de que os alunos estão sendo liberados mais cedo já há algum tempo por falta de profissionais no Centro de Educação. O repórter Marcelo Labeca traz as informações ao vivo. Boa tarde Labeca, como é que está a situação por aí? Boa tarde Michele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela nova TBC. Pois é, aqui no CIMEI brincando e aprendendo é o Centro Municipal de Educação Infantil. Ele é administrado pela Prefeitura de Goiânia desde 2006, é uma unidade educacional que já tem 25 anos e aqui, além desse problema que você falou da falta de professores e não tem a possibilidade de atender todas as crianças em período integral, também existe um problema de uma invasão em uma área pública contigo aqui, a área do CIMEI, que está impossibilitando aí a ampliação dessa unidade. A gente foi acionado aqui por pais de crianças, pais e mães de crianças que são matriculadas aqui no CIMEI, que estão querendo falar e reclamar dessa situação. Eu andei investigando aqui, são quatro turminhas que existem aqui no CIMEI brincando e aprendendo. E dessas quatro, as turmas de 4 a 5 anos de idade e também o berçário, não estão tendo atividades em período integral justamente por falta de professores e auxiliares. E com isso, o transtorno para os pais e mães que deixam as crianças aqui, Michelle, é grande. Porque, por exemplo, agora eles teriam que vir às 5h30 da tarde para buscar os filhos, né? Mas como não existe mais essa possibilidade do período integral por falta de professores, eles têm que sair do emprego, se deslocar e vir aqui às 11h30, meia-dia, para poder pegar as crianças, né? Essa é a Priscila também que está enfrentando esse problema, né? Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Esse problema a gente vem enfrentando desde o final de janeiro. Na verdade, assim que minha filha conseguiu a vaga, passou uma semana, eles avisaram que não ia ter mais o período integral. E assim, esse é um direito dos nossos filhos, porque já é difícil a gente conseguir a vaga no CIMEI. E quando a gente consegue, não tem o período integral, né? E aí prejudica bastante, porque a gente tem que sair do meio de serviço, às vezes não é o horário do nosso almoço, às vezes tem gente que tem um filho que está no período integral e outro que está no... Tem que sair mais cedo. E tem que sair mais cedo, e aí tem que vir quatro vezes para buscar. Aí tem gente que paga, tem uma renda a mais que paga, né? Para a criança ser olhada por outra pessoa, tem que ficar pedindo favor. E está bastante difícil essa situação. É um transtorno muito grande. Muito grande. Tá certo. A gente tem um outro caso aqui, uma mãe de aluna que veio mais cedo justamente por causa disso. Como é que é o seu nome? Adriana. E a gente está aqui reivindicando porque os nossos filhos estão aqui no horário de... Eles acabaram de almoçar, estão dormindo, a gente tem que tirá-los de dentro do berço para estar levando para casa. Eu mesma trabalho na Vila Nova, teve que me deslocar até aqui no Guanabara para pegar e deixar com a minha sogra, que é uma pessoa que já é de idade também, já não está podendo cuidar de uma criança de dois anos, que dá um trabalho. E a gente precisa mesmo que o poder público venha estar nos ajudando. Nós estamos pedindo uma coisa que é o nosso direito, é o direito dos nossos filhos. No caso, você tem que pegar a sua filha agora e deixar com alguém para voltar para o emprego. Sim, agora eu vou voltar para o emprego, vou deixar eles lá na casa da avó deles e estar voltando para o emprego. Tá certo. Eu vou pedir licença aqui para mostrar lá no fundo, Robson. O outro problema é que essa área aqui é uma área pública onde funciona o C6. Acontece que houve uma invasão bem aqui ao lado da unidade e ali do outro lado eles estão construindo uma pracinha, tudo por causa de uma invasão. E isso está impossibilitando a ampliação e a reforma do CEMEI, que tem aí uma fila de espera de 200 vagas. E o pessoal aqui está chateado, porque as condições aqui para as crianças não são muito boas. Essa unidade já merecia um local melhor, mais salubre. Como é que é o seu nome, amigo? Meu nome é Neivaldo, também sou pai de uma criança de quase 3 anos. Infelizmente aqui é uma obra, como você mesmo disse, de mais de 25 anos, que está aqui a construção, tudo com muro de placa, baixo, muito quente. As profissionais que trabalham aqui são pessoas que dão o máximo para fazer com que a coisa aconteça de verdade, mas elas não conseguem ter esse apoio do poder público. Infelizmente as crianças ficam aqui dormindo de qualquer jeito, no chão, debaixo de mesa, porque não tem espaço, não tem cozinha, não tem uma brinquedoteca, não tem uma biblioteca, enfim. Além de tudo isso, com essa expansão da creche, está impossível, porque nós temos ali, como você mesmo disse, ao lado uma praça, que vai ser mais uma praça aqui sem cuidados, que é uma praça que não tem estrutura nenhuma, perto de uma de 30 metros aqui também, que não tem nenhum cuidado, e que de repente só para alimentar um ego de uma pessoa que é, como eu dizia assim, um representante do bairro, querendo fazer aqui uma praça, talvez a gente faça uma creche, que são mais de 200 crianças necessitando de vaga aqui na creche, e vai fazer uma praça que vai ser mais uma, simplesmente. Tá certo, a gente vai continuar conversando aqui, são muitos pais e mães de alunos aqui. Deixa eu conversar com a senhora. Boa tarde. A senhora também está nessa situação aí, de ver o problema do CMEI precisar ser ampliado, e o período integral, né? O que a senhora fala sobre essa situação? Então, a gente, além de enfrentar esse problema, né, do horário, da questão do horário, a gente enfrenta também da questão da estrutura, como já foi dito, né? Então, assim, eu acho que o poder público poderia dar uma olhada, né? Porque em vez de construir essa praça, ampliar, porque atenderia até mais crianças que o bairro necessita. Então, eu acho que é uma questão para o poder público rever essa situação, porque realmente elas ficam... Os profissionais são excelentes, né? Mas a estrutura não deixa muito a desejar. É, eu estava conversando mais cedo com o pessoal que trabalha aqui, e eles estavam me contando, Michele, que às vezes eles têm que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pôr um ar-condicionado, para poder pôr um piso melhor na sala do diretor, da professora, porque realmente eles não estão tendo apoio nenhum, né? A situação fica bastante complicada. A gente vai conversar, continuar conversando aqui. Olá, como é que é o nome da senhora? Maria. A senhora tem criança aqui também? Não, eu sou avó. A senhora é avó, né? Mas também sofre com esse problema. Eu sofro, porque a gente não está com as pernas boas. E tira ele do sono daqui, leva... O menino vai estressado o dia todo. Então, é muito difícil para mim. A senhora mora aqui perto? Como é que é? Mora ali, no Guanabara mesmo, né? No Guanabara, né? É. Então, ela tira daqui, leva para mim. Então, eu fico a resta da tarde com ele estressado. Porque tira ele daqui do sono, né? Se ficasse o dia todo, era melhor para a gente mesmo. Então, para ela como para mim, né? Tá certo. Deixa eu conversar com mais um amigo aqui. Tudo bem? Qual que é a sua situação? Você está sofrendo o problema também da falta do período integral? Demais da conta. Eu tenho dois filhos aí. E minha esposa trabalha, eu também trabalho. Fica complicado, né? Porque para pegar o menino no meio-dia, fica meio difícil, né? E a prioridade é o semeio, né? Dando prioridade para a praça, né? Praça só vai juntar mala. Então, a prioridade é o semeio. Esse ano, agora, tem a maior dificuldade para ter uma vaga para o meu filho. Conseguir, graças a Deus, e quantos que não conseguiu, né? Tá certo. Aqui, Michel, a gente tem, como eu disse, 76 crianças e quatro turminhas, né? Dessas quatro, duas ainda estão tendo aí atividade em período integral. Mas as outras duas, de três e quatro anos e o berçário também, estão com essa atividade de período integral comprometida. É um problema para o senhor também isso, né? Como é que é o seu nome? Domingos. Meu nome é Domingos. Eu sou pai de uma criança, né? De três anos. E nós estamos tendo mesmo esse problema aqui, porque é muito precário a condição das crianças aqui dentro. E a nossa briga maior, então, está sendo no momento, é o espaço que a gente precisa para aumentar, para dar mais condição para as crianças, né? Estão fazendo uma praça aqui, que a gente não entende porque essa praça, nós fomos reclamar, disseram que vai fazer a praça, para depois desmanchar a praça, quando for fazer a construção do semeio. E a gente precisa de saber qual a autoridade que vai tomar frente disso aqui, para a gente poder começar a trabalhar isso aqui. Porque até agora é só blá, 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 e a gente vai atrás e é muito complicado para nós. Você vê, nós estamos aqui saindo do trabalho para reunir aqui uma turma para fazer essa reivindicação. E nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar batalhando para conseguir. E não adianta correr da gente não, que a gente vai lá, a gente vai conseguir. Tá certo. Esse problema, como eu estava dizendo, da falta de professores e auxiliares era maior. Também estava faltando merendeira, estava faltando gente da faxina, da limpeza. Esse problema já foi um pouco corrigido. Priscila, o que é que as autoridades, vocês já procuraram aí, o pessoal da prefeitura, o que é que eles falam sobre toda essa situação? Eles falam que sempre vão mandar, que vão mandar as pessoas, mas nunca mandam. E agora, a última vez, eles falaram assim que até o dia 17 de maio vão mandar mais auxiliares e professores. Só que, tá aí, será que eles vão mandar? Porque a gente cria esperança, né? Cria de novo que vai passar esse tumulto e aí é mais só uma conversa e não acontece nada. Tá certo. Então, Michel, fica a reclamação aqui de pais, mães, de crianças que estão matriculadas aqui no CEMEI brincando e aprendendo. O Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim Guanabara 1, que fica aqui na região norte de Goiânia. Eles estão reivindicando aí só para reforçar todas as turmas com o período integral, que é o que deveria estar acontecendo já há algum tempo. E também a ampliação da unidade, que não oferece boas condições para as crianças que ficam aqui o dia inteiro. Vamos ouvir aí o que é que a prefeitura, o que é que as autoridades públicas têm a dizer sobre esse problema aqui no Jardim Guanabara 1. A gente volta aos estudos com vocês, Michel. Tá certo, Labeca. Obrigada pelas informações e a gente foi sim atrás de uma resposta para essa situação.